Quero ver a skin que ele manda. Quero ver como é que tá essa K. É, tá com as peças... Baza B dos Baza. É, tá ok. Tá normal mesmo. Full velocidade, né? Tá bom. Tá ótimo. Agora não tem um pingente, rapaz. É você... Não dá pra vender pra um pingente, ó. Na verdade, quer dizer, às vezes, não. Então essa é a sua famosa skin da França. Então você é francês. Tô de bola. Não, a cor é tão maneiro. É, tá ok. Vai. Vamos com essa tua... Coisa de outro planeta aqui, vai. Let's bora. Vou botar no outro aqui. Só pra ver se fica maneiro lá. Da tua mão. Dá ele. Trinta munitions só, é? Cara, deixa eu ver se... Se eu pensei queimar... O PAN é tua não, hein. Entendeu? É só tempo de recarga que perde, cara. Esse pente de 60 pro... Pro 30. Então é melhor usar logo de 60 mesmo. Eu tenho a cor dele, velho. Eu tenho pintado também, se quiser. É por isso que eu falei, mano. Ué, não faz diferença. Não sei por que você tá usando o pente de 30. Sendo que não faz diferença. Não, mas é... Eu acho bem melhor, mano. Não, não é bem melhor não. Porque só... Só o tempo de velocidade e recarga só, ué. Bota o pente de 30 mesmo. Bota só pra dar um teste. Depois tu coisa lá. Tá. E aqui tu tá falando. Você falou. Então falou e dito. Agora se faltar munição, vou dar na tua cara na hora da... Pra matar dois. Não vai dar pra matar a dois nem a pau. A não ser que eu tiver varando o cara tirando, disparando assim, em seguida, mas de ruxar no cara sem munição aí é... Aí é complicado a situação de só ter morte e morrida. Fica bem bonitinho aqui, velho. É, ficou ok. Vai, ficou bom, bom. Ficou bonito. Tá, let's bora. Talvez, mas já deixa eu dar uma bisolhada aqui no chine de tiro. Essa carro que você montou aqui. Tá, ok. Dá pra ver a bundinha. Deixa eu ver essa outra inspeção aqui. É, inspeção ok. Agora essa outra aqui vai. Expansão box? É, expansão disbox. Oxi, que porra de arma é essa que tu tá falando. Que arma? Olha, fica assim. Fica, fica lá. Fica virado pra lá. Pra cá? É, olha. Vou tirar um print que eu te mando aqui, porra. Quero ver, quero ver muito como é que tá na minha visão. Olha aqui, que churumino, velho. Para, 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 não, não, não. Ué, tirou não? Vai, agora mais tá pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Aê, show, show. Tirei um print aqui, pronto. Eu quero ver esse print, muito esse print. Como é que tá? Tá bugado, hein? Carai, que arma incrível, cara. Incrível, tá? Essa daí é foda, né? Essa daí é das boas. Tirei quatro com um pientão em branco. Tá, let's, bora. Dá uns tirinho aqui. Ah, ainda tá bugado. Pegado botar a outra mira, se quiser, pra ficar mais um pouco de velocidade, mas é um ponto de coisa. É, farmácia, rapaziada. Vambora, vamos nessa. César, você não quis trocar essa ideia lá na hora do vídeo, né? Fazer essas brincadeiras. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Como é que é? Como é que é? Fala, galerinha do Lost Light. Como é que é que tu fala? Simula aí. Acá estamos com um azefio esquizofrênico. Ele é meio doidinho, mas a gente aceitamos. Ele é medroso, ele tem problemas. A gente aceitou assim mesmo. Mas ele é uma pessoa bem legalzinha mesmo. Como é que é? Fala, galera do Lost Light. Vai, 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 fala, fala, vai. Eu quero ouvir agora, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Acabei que eu ouvi o vídeo aqui. E falar certo agora também. Olha o vídeo e fala certo, eu quero ouvir. Fala, galera do Lost Light. Tá errado, tá errado, ué. Não, vou ouvir aqui agora. Quer ver? Cara... Filha da desculpa. Estou aqui hoje com o ProPay da Galáxia. Oi. Que que o que? Aqui, ó. Fala, amigos. Voltando novamente com Lost Light. Fala, amigos. Fala, amigos. É isso aí mesmo. Voltando novamente com Lost Light. É isso aí mesmo, é. Certinho, cara. E quase, velho. Fala, amigos. Voltando novamente com Lost Light. Dessa vez, estamos aqui para conferir a atualização. Agora eu não entendi, não. Por que você está afinando a tua voz? Calma aí. Fala, amigos. Voltando novamente com Lost Light. Aí você está afinando a sua voz aí agora, né? É assim que tu fala, caralho. Ah, é assim? Igualzinho, velho. Nossa. Fala, amigos. Olha aí sim, hein? Novamente com Lost Light. Aí, caraca. Não ia saber que era tu, não, velho. Caraca. Novamente com Lost Light. Cara, você está feliz até agora, porque até então é o mesmo dia que a gente gravou aquele vídeo lá, falando, zoando você, né? Por isso que você não viu ainda o vídeo. Você vê que você veio, a gente nunca mais vai querer, né? E fazer as presinhas. É porque você não viu o vídeo lá, que eu vou postar seu, zoando você lá. Eu vi, aquela bomba lá, aquela merda lá que tu... Não viu não, ainda nem postei ainda, ué. Até então, já deve estar aí pra galera do canal, mas pra você, não. Você nem sabe ainda como é que está. Já até imagino como é que vai ser. Vai editar uma... Por isso que está me zoando aí, né? Agora, está felizinho aí, né? Não, não. Olha lá aí. Deixou nem eu falar. Tá, vamos número 3. Pô, a chave. Eu falei que ia cair, caído, é tu? Ué, abrimos o prezinha. Só nem olhei a coisa. Já tinha a pasta de player ou não? Ué, a gente abriu. Lá ele, ele abriu não. Só e tu abriu. Começamos. Ó, pô, agora tu não trouxe a chave. Já vê que eu trouxe a chave daqui do lado. Fazer o quê? Tu vai trabalhar na farmácia? Vamos explorar o nosso caídozinho de cada dia, ó. Vira aí. Palitos. Até então, não parece que não mudou nada não, caído aqui, não. Mesma coisa de sempre. Vamos explorar o caídozinho, né? Faz tempo que eu não entro. Eu tenho a chavinha daqui, humilde. Ô, ô, pilantra. Opa! Olé! Aqui só tinha tinta. Antes era só tinta que dropava. Hoje em dia é só... Tua venta. Minha avó? Que aí? É, ué. Vai deixar a vovó. Vai deixar. Ah, entendi. Vó, vai deixar. Tá. Ó o cara... Ó o bicho cagando aqui, ó. Quinze caro ali na frente, ó. Morri. O menininho de vovó vai deixar. Opa. Que isso aí? Tá tomando uma pizza por bota, é? É. Acertou. Acertou, minerada. Dizem que tu não sabe lootear ali. Sala de Bitcoin ali em cima também. E eu não trouxe a chave do Bitcoin. Sala de minha ultima. Vamos pegar essa bolsa pra matar o rebote. Se passa, se não tiver alguém. Ó, pega essa chave aí pra tua. Não sei de que é. E olha pra ver que dá pra abrir. Olha o que tem dentro. Viu, menino de vovó? Ai, entendi. Tá subindo por aqui. Apesar que não era por aqui. Tem uma máquina embaixo aqui, viu? Tui, tui. Beleza? Ele tá falando pra você. Eita, é o Pinnis? Poxa, esse nesse varanda aqui do Lynx. Em cima. Ó, tem gente na Yuke, parece. Não sei se tem. Não sei se é verdade ou é mentira. Porque quando é mentira, não é verdade. Muito bom esse mapa. Melhor que é porto, né? Que tu acha? É, mano. Top. Incrível. Uma coisa incrível. Foda. Que mapa incrível. Mapa incrível. Mapa sensacional. Mapa... Fica até emocionado quando joga ele, né? Você? Uhum. Uhum. Ah, tudo tendo de boa, tranquilo e na lagoazinha. É, essa chave ali eu acho que tu já abriu, né? Não. Estou perto. É perigoso aqui. Eita, caraca. Pó, tem Matrix. Ó. Passinho aqui de tartaruga. Ah, essa presinha aqui começa a rolar, tipo, gravação aqui. Eu sempre sou assim. Tiver treta ou não tiver. Vai ser assim. Presinha de lute. Se aqui não encontramos ninguém ou se não tiver ninguém, não sei que apareça aqui os elementos. E mate tu e tu. Me ajuda aqui. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Me ajuda, me ajuda. Aparece, né? É peixe, então. É peixe nadando. Nada, nada, nada. É peixe. Eita, caraca. Muito controlinho aqui. Que beleza. Na boca do Jão. Que beleza. Que é isso, rapaz. Aqui é gridir com palavras de baixo calão. Tem como descalar a boca? Calão. Caladão. Roberto Arajão. Poxa, tu luteu isso aqui tudo, cara? Isso aqui tudo o que? Não, não tinha aí não, louco. Tá viajando aí, é? Eu nem fui aí. Vamos ver se tem um bit com... Acho que tem não que eu olhei já. É, teve não. O bitzinho não. Pesado já. Apesar que nessas partalhas é bom direto na sala que tem o bitcoin. Você mata um dos bichinhos, cara. Tá, lute aí. Vou pegar os botzinhos aqui. Ó, play e morri. Morri, morri. Morri, 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 pô. Morri. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Ó o drop. Esse drop vai cair aonde? Marquei. Já, acabei de passar aqui. Nada. Nada? A Yuke aqui poderia vir coisa boa, velho. Sei lá, aumentar. Vem moeda ou não? Qual? Essa é a Yuke? Não, só quatro salas aqui que tem no mapa que vem moeda. Eu não vou lá embaixo porque... Oi? O que é isso? O que é? Distração, mano. Distração. Isso é de que? O que você faz com isso? Não tem nada de distração aqui não, rapaz. Eu nem sei o que você tá falando. Olha esses links aqui, cara. Os bichos. Tudo equipadão, grandão, grandão. Tão, tão grandão. Caído. E levantado. Caído. Eita, caraca. Pode dar a maquininha. E vou no drop. Calma lá. Tá com pressa, né? Caído, muito bom, cara. Caraca, aqui tantas emoções, né? A gente se encontra aqui. Tu rodou as máquinas já, foi? Não, já não. Só tinha uma aí. Cadê a outra? A outra tá aqui atrás, ó. Lá no top. Eita, lá ele. Líxão de torre, rapaz. Pra ele, dois. Tá. Vamos na outra macrininha, macrininha. Fazer o quê? Cara, eles, sei lá, eles poderiam... Colocar a temporada, voltar com o mapa, remover, botar outro. Pra não ficar, sei lá, muita partida separada, pouco play. Vai separar muitos play mais ainda, tá ligado? Já demora pra achar, já demora o mapa. Aí ia complicar a situação, entendeu? Deixa de ser violento assim, rapaz. Tá tudo bugado pra mim. Show. Olha lá, olha lá, agora uma coisa boa. Tá, show, louco. Olha, olha pra aí que tu fez vim, tá vendo? Aí, culpa sua, tá vendo? Tá vendo aí o que você fez? Como é que você compensa esse erro seu aqui agora? Aí sim, aí agora sim, curti. Achei muito bom, sensacional. Sensacional? Nada, tô lutando tudo aqui, mas me mudou porra nenhuma. Mano, não vem... Eu vou no drop onde eu tinha marcado, porque eu tinha marcado o drop. Então eu vou lá e vamos... E vamos de extração. Esse distraction que eu falo... Eu nunca nem ouvi essa palavra aí, não. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Não sei nem o que você tá falando aí. É verdade, verdade. Olha lá, vai nesse outro drop que tá caindo aí, que eu vou no outro. Deixa eu ver aí. Vai cair em cima do prédio, mano. Ótimo. Apesar que não vai... A não ser que venha seringa de reviver esses palatitas aí, essas balitas. Essa sala aqui tem Bitcoin, vem Bitcoin. Não sei se tu abriu essa. Qual sala? Essa daqui, ó. Tu tem a chave daí? Apesar... Ah, tem Bitcoin não, não ia vir não. Deixa eu ver. Ah, entendi. Aqui tá lacando, hein. Tem umas travadas, umas bugadas de... De FPS. Esse é o i9 de 15ª geração. Nunca nem vi, não sei nem o que você tá falando aí. O que você tá falando é uma mentira. Ó, o player bota aqui, ó. Player botzinho, pré botzinho. Vamos morrer, tu não tem um grande. O que você tá falando aí, ó. O que você tá falando aí é uma mentira. O que você tá falando aí é uma mentira. Pesado aí. Despersei, beleza? Despersei. A palavra é muito nova do dicionário. Oi? Ué, esse aqui é o drop. Cadê o drop? Ué, será que sumiu? Tá sumindo agora? O drop tá aqui, ué. Pegou algum drop. Esse aqui? Não. Eu não marquei o drop, ué. Caraca. Ah tá, o drop do meu lado aqui. Eu procuro. Ué, pegaram. Foi tu que pegou esse drop aqui? Não. Pegaram o drop aqui, ó. Foi o player bota que pegou. Oxi. Como assim, cara? Pegaram o drop aqui mesmo. Acho que foi player. Foi player bota. Onde que tinha matado mesmo? O player bota pegou, pegou a parada agora? Eu acho que sim, véi. Não faz sentido. Não é isso. Tem nada. Tava aberta já. Eu não sei não. Que loucura, né? Também não sei não. Vai que tem um prêmio na espreita aqui. Ué, dá a dica aqui de nada. O player bota vão aqui. Estou perto. É perigoso aqui. Que coisa suda. Agora vamos esperar aí o que não dá um reset. Eu vou abrir a sala de novo ali de cima pra ver se vem o bicho. O que é que tamo aqui? Cara, que loucura, cara. Pegou o drop. Ele tá andando por aqui também, parece. Como é que mata esse bote? É o quê? Conteúdo bom, pô. Esse aqui, ó. Difícil que só é. Olha lá que treta, que treta nervosa aqui. Olha lá. O smoke aqui, ó. Olha só. Morri. Vou morrer, pô. Não confia. Cadê o botzinho daqui? Oxe, sumiu. Tá vendo aí? Ó, teleporta, tá vendo? Vou na outra salita lá. Tira isso daqui de cima, ó. Daqui, dropa coisa aí em cima. Presinha de lute, né, cara? Vai nessa mesinha, bota dropa coisa aí, ó. Isso aí mesmo. Ah, mas vou ali roubar teu Bitcoin ali. Não me adianta deixar... Não, não, não. Não, 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 rapaz. Vamos ver se vai vir. Ainda tem a Yuki pra abrir. Vai sim, confia. Confia. Ah, tô na sala errada. Tem que ser na... Na outra. Traça aí, eu já fui subir ali na outra salita. Ó, 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 ó. Ó, é player, viu? É player. Vai morrer, beleza, tu? Cuidado, viu? Cuidado, viu? Cuidado aí. Abaixa a cabeça. Cuidado. Pior que é outra marchava essa daqui, ó. Que tem gastado de 5 de barracinho. Nada. Hum. 10 segundos pra me pegar. Eu tinha 10 segundos pra me pegar. É por isso que eu peguei logo mesmo. Que eu sabia que tinha um tempo. Bom, pela manhã, não tem um tempo. Chupa, beleza? Tua duas, a sala tem um 10 segundos pra me pegar. Tem que esperar 10 segundos pra pegar, na verdade. Entendeu? Não tem um 10 segundos. Distraction. Sim, só vou passar na Ayuki lá e... Vamos extrair. Distraimento, né? Ó lá, pega ali pra tu, vai um desse. O meu e o teu, beleza? O que é, bicho? O que é, bicho? Lá, ó. Opa, ó, que belezinha aqui também, ó. Ó, otário. O que é? Chegou. É, microscópio, telescópio, sei lá. Bravo. É o caraca, rapaz. Não sei se foi a terceira, né? Eu olhei. É a segunda. Só sei que sei que nada sei. Tá, dropa coisa ali também, viu? A mesa ali na frente. Cara, eu tô pesado, cara, já. Como assim? Culpa sua. Lá, ele. Tá. Até que tá dando bom, viu? Dois resets, você ficar no dois resets. Eu, particularmente, já tô full aqui, ó. Essa é a série aqui que tu abriu, ó. Essa série aqui em cima. Olha só que beleza. Olha só que beleza. Outro telescópio. Três telescópios eu tô aqui agora. Vai no céu? Eu tô na Ayuki. Passa no mercado que vai ter coisa, certeza. Eita, o penis. Das penevidades. De novo aqui, lá vamos. Tem mais sala que não vem nada mesmo aí. Pra você aprender. Beleza? Estou perto. É perigoso. Cara, não entra... Cadê o spray entrando na play? Ou os cara tá fazendo um squad do... Nossa, eu tô pinando pra caraca. Ou os cara tá fazendo squad na... Atrapando, né, no solo. É verdade. O cara só faz isso mesmo. Queira jogar solo... Dominar no solo lá jogando em quatro. E o loot fica como, o loot? Dividir loot pra quatro pessoas no mapa. Dez, vinte e trinta. Eu vou de Stratron. Beleza? E vai ter coisa pra tu, ó. Alguém está no nosso tailão. Vá-lo! Vamos ver se vai ter o beat aqui na Yuki. Ah, ele dropa a beat, né? Poxa, eu boto ele lá. Move! Eu tenho um visual na ele. Epa, não. Não move não, rapaz. Some daqui, meu. Ush. Eu devia ter pegado aquela paradinha. Ela quer resetar alguma coisa. Estou perto. É, não há dica mais de nada aqui. Ush, ux, 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 ux. Esse bota aqui bugadaça aqui. Opa! Ah, não. É a arma confundir. Mas eu vou abrir só de abrir mesmo de meme, vai. Vai que bugou. Tem alguma coisa aqui. É, não há dica de nada do beat daqui. Não é não, mortandelo? Não. Receba esses tiros aí, ó. Você viu? Oi? Tô ouvindo, hein? Tô ouvindo, quer dizer? Oi? É, tô ouvindo. Tô indo, hein. Tô indo, mano. Tô zoando ninguém, não. É que é a distração, louco. Não, tô ligado. Tô falando que tô indo à distração, mano. Tô ouvindo, cara. Tô ouvindo. Melhor dizer. Tava ouvindo, tá pegou quanto aí? Luteou bem? Lutei bem, mano. Bem. Tô com 4 milhões aqui. É presinha de full loot aqui. Luteando o Tecnoslocai. 6 milhões. oi tá me ouvindo aí e eu caí ó vim rápido porque ele fica aqui que ele não vai embora o caraca Eu caí aqui, doido Eu caí aqui, voltei agora Tava falando, buguei, ficou tudo parado, tá ligado? Caraca, que bug louco Não dá nem dano, eu ué Caí, caí Tava me ouvindo ou não, né? Também Tava, tô ouvindo Ouvindo falando aqui que eu caí? Não, sei lá, caí Mas tu não caiu Foi no terra de troll Não, não, eu, a net deu, sei lá, perdeu conexão aqui Socorro, socorro, socorro Foi 5 play que tava ali em cima, o Mateus 5 Tava tudo full save De, de, de MC1 automática Aí é o Mateus 3 A habilidade, a habilidade natural aqui Pra calar a boca de todo mundo, beleza? Não, tem alguma coisa que está acontecendo É, vamos, 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 vamos extrair Tem uma plaqueta aí, tem plaqueta aí, tu? Plaqueta, não Nem eu tem Meu botão está tão errado Tem vários botão aqui, eu não peguei uma plaqueta Tem como entrar lá em cima Mas vai ter que subir, né? É, sai pra fora aqui Vamos por aqui Nossa, cadê os elementosinho, cara? É, esse aqui é o famoso Kaido Assombrado Você só vê fantasma Ou não Ou será que não, hein? E quando você acha É o spray aqui É, é em cima aqui Duas horas aqui em cima Camperando Será? É isso não, é isso mesmo É isso não, é isso mesmo Estou te esperando, bumbum, granada Calmo Não, não tem nada de calmo Tirar um print aqui Printzinho da printzão Nossa, que brilho, tá, cara? Um brilhão Printzinho, printzão Tão, tão grandão Então esse é o Kaido Que tu ama Olha o drop lá Tu pegou aquele drop? Não Quer ir lá? Se quiser ir lá Eu espero Olha, se liga É, estou se ligado Ele morreu agora também Iniciado Que é isso, rapaz Que é isso Ó, entrou o Lele O Lelezinho aí, ó Lelezinho Esse é o famoso Amigo da onça, né? Por quê? Ah, tô zoando Não tô falando nada Esse aí não joga Lost Light não Então ninguém vai conhecer Lost Light, velho Que é isso, rapaz Você quer falar mal? Fale mal do Lost Light aqui, vai Lost Light é uma merda Que é isso Mas o inscrito agora Vai dar uma nota na sua cara Beleza Que é isso? Você tá fazendo live, né? Live não Vídeo, né, louco Eu atrapalhei seu vídeo? Foi? Que atrapalhou o vídeo? Quem liga pra isso? Que atrapalhou o quê? Tô atrapalhando Tô esperando a Genza Que vir Você é mesmo? Tá fazendo vir mesmo? É, óbvio, ué Tô saindo aqui E saindo o quê? Pode ficar aí, ganho Não, ué Vai ficar falando no meio de vídeo Não, mas eu já vou sair aqui Da extrair aqui Pode falar Que tem a ver isso Pode trocar ideia Ah Você não sabe o que é jogo de tiro, né? Você não sabe jogar jogo de tiro Então por isso Não Tá zoando Tá, isso é mesmo Lost Light Vou extração Distração, né não? E de uma aguinha Aí Pior que eu ia tirar um print Então eu tô com a arma bugada ainda? Não Daquele que tava na coisa Olha lá Olha pra mim Olha pra mim aqui Calma, oxe É louco Pode ficar aí se quiser Vira pra mim Tirar um print Vai lá Que vagabundo Vou ter Que tirado É pra tirar pra você virar pra mim Tá na sua Mentira, tô zoando É, deu dinheiro bom pra mim aqui Deu bastante coisa Aí, ó Lele 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 Oxe, vazou mesmo Louco foi Louco é louco mesmo, hein É, fabriquinha, né? Pra ter treta agora Porque tava ali A gente só tava passando Prezinha de luto Pra encerrar Acredita, acredite É Kaido, pô A gente caiu Kaido aqui Beleza General entrou Posto nasceu aonde? Boa, continue assim Ah, eu tô bugado Eu tô bugado Morri Eu não conseguia curar Nem atirar Tá aqui, tá aqui Eu não conseguia Atirar no cara não Eu ia matar o cara De boa, véi Tá aqui, ó Só mirar aqui Mira daí de cima Aqui Esperando ele ruxar A firefly hostil está atacando Me Poxa, eu buguei Caraca Caraca Eu buguei Cara O mouse não queria mexer Não Demorou, viu Pra chegar Oxe, levantou a seringa Não viu Não que usou a seringa Não Eu achei que ele tinha Finalizado, cara Finaliza, finaliza Boa Cara, turma Me avisa, cara Cadê a Kao Tá aqui, viu Parece É a bombinha Avisa, Frodo Dia Avisa, Frodo Dia Pegou Tá me Tá luteando Meu lute Luteando Meu lute Cara Por que tu traz Pensa por causa Da corzinha De skin branca, cara É muito leio Tu Acho que cadê Tu pegou Minha munição Foi Ah, não Ah, vou botar Isso aqui Pra cá Que a galera Faz Coisa de leigo Aqui De botar O pente Não coisa Eu tinha Bugado Cara Tô todo Bugado Todo estranho Pra mirar Quero isso Ih, o cara Pulou Usou seringa Na nossa frente Na tua frente Não falou nada Caraca Por isso que eu achei Estranho Achei que tu já Finalizado Não falou nada Tá, tá bom Tá de boa Do nada Que isso É, matei lá É, matei lá mesmo Em cima do outro Lute do cara Não sei se ele É o que? Lutei Fusei Só Não tinha Luteado Nada Aqui também Tá de pistolinho Coitado Tem pra faltar Uma videozinha Pra dar mais Três Peguei MP7 E um Fuxês Ele tava Bitzinho É, cara Humilde Faz tempo Que eu não Acho um Bitzinho Aqui Vê se na sala Tem lá Bitzinho Também Tem? É meu Gerador Também Aqui, ó O tio É Embaixo Da salita Tá Vermelho Aqui, hein Tá indo Pra onde, Loco? Tô indo Na água Aqui, Vendo Aqui E não Fala Nada Vai Sozinho Continua Assim Saindo No caminho Bem Player Bot Achou Na Aguinha Na Aguinha Tá Tô Pesadaço Cara Vou Dropar Esse Capa Vai Por que Eu tô Com Esse Monte O Cara Tinha Um Monte De Mina Também Agora Que Eu Vi Cara Eu Peguei A Mina Do Cara As Mina Furadeirinha Furadeirinha Ai Eu tô Pesado De novo Como Assim Vou Botar Essas Bombinhas Aqui Assim Tá Tinha Tá Aqui Parece Tá 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 Aqui Tá Usando seringa Parece e aí e aí e batei ué usou seringa eu não já era coitado hoje tá vermelho aqui aí eu tomo do nada e aí e aí o meu 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 eu quero que você mora aí beleza pegando essa coisa aí espero isso e o que nas prateleirinha aqui Tá O fio de uma égua O tio tá de raça, chefe O tio é um chafado Tá de raça, que verdade Que coisa, velho O cara tá assim, puxou Olha, eu vi desconfia Como que você sabia que o cara tava ali É porque A gente não escuta não Esses caras parecem que é os caras que não tem fone Nem nada Ah, tem uns botas Eita, caraca O pinazinho, o pinazão, o tom, o tom grandão Calma, deixa eu Deixa eu pegar aqui agora Player bot Deixa eu pegar aqui tua mãe Aqui Que? Que isso, rapaz Veio a expansão box aí Na máquina minha Habilitar essa paradinha louca aqui Tá Habilitou desarmar É, cara Comecei a baniar os hackmarn Agora, aqui do CV do NA Não sobrou os play Cadê os bravos agora? Tome tudinho, né? Incrível É, tem um ou outro Mas baniu ou moria A maioria É, ué Ué, matei um Loutão Não sei se foi player bot Lá no escritório Que isso aí, três andar Mesmo Pega aqueles que eu tô chegando Calma aí Por quê? Nossa, já tô pesado É, really? É, isso aqui Vai Eu quero despesar Rapaz Quero ficar Leve, livre Leve, solto Fazer o quê? Vamos Distração Quer tomar o pau do bota aí Beleza Você Tudo é lá ele É, tudo lá ele Mil vezes Mil e cinco Quarenta e quatro vezes Quinhentas vezes Uma vez Duas vezes Incrível É incrível Olha o play aí, ó Olha o play aqui, ó Olha aqui, mira aqui Eu vou morrer 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 Calma lá Deixa eu pegar isso aqui Ó, tá vermelho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Eu morri Eu morri O cara tá de MP7 também Periculoso, hein Ó, o cara Vem seco pra roubar Olha lá Ele vai tentar roubar Ó, ó, ó Valeu Me dá isso aqui pra cá Vem que tá aqui pra cá É um pilantra, rapaz Tá me chamando por quê? Tá me chamando pra onde, tu? Fazer um tchá-tchá-tchá Lá ele, rapaz Olha o cara O papo do elemento Tchau Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá o quê, louco? Vem cá o quê, louco? Vem cá o quê, louco? Deixa eu ver se a MP7 tá correndo Aí já era Me esquece essa caixa Esquece Aqui não dá não pra fazer isso não Caraca, vai fazer Se eu morrer agora Vai me dar Vai me dar 10 milhões Lá vem ele Que as merda dele Ó Esquizofrênico mesmo Ah, era mais pra trás Era pra você ficar lá Caraca, cê é maluco Vai, já fui-me 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 Se não vai resetar Ele vai perder os coisinhas ali Tchau 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 Eu ia morrer não Ia só bater as botas Legal Bem louco Empolgante Sense Anulation Bem louquinho Bem louquinho Né não Quanto que foi mesmo Que eu vi isso aqui Nem vi Ah, 3 milhãozinho Um bitzinho Pegou algum bit Alguma coisa Pra ter saiu com quanto De dinjinho aí Peguei no meu cacete Opa Caiu Nossa, 265 munição O cara tinha Pra que o cara vai pra fábrica Com isso tudo aqui Não é possível Eu gostei, né Tu gostou também, né O que Damos das munições É, eu tava com quantas munição Ah, eu gostei Não sei